A escola municipal lá de Lagoa Seca tem dado um grande exemplo de educação ambiental. É que alunos e professores se uniram para realizar uma distribuição de mudas e ensinar como a comunidade pode cuidar melhor do meio ambiente. Acompanhe. As imagens são de um grande exemplo de educação ambiental. Distribuição de mudas, orientações sobre a vegetação local e muita vontade de cuidar do planeta. Propostas de uma ação realizada na escola municipal Irmão Damião em Lagoa Seca. A proposta principal desse projeto foi lançar os alunos em um contexto de vida, tanto social quanto ambiental. Mostrar aos alunos que eles são parte de uma força ativa e não uma força reativa. Eles podem e são a oportunidade de mudança. Então, a partir da hora que os alunos vão ao encontro dos moradores de rua, vão na universidade trazer mudas de árvores para combater o desmantamento, eles estão também inseridos no contexto social atual de coisas cotidianas que precisam e vão ser mudadas. Mas essas mudanças só acontecem com a força e com a vontade dos alunos, que são o futuro. Fizemos parte do projeto Brasil na Escola, desenvolvido pelo governo federal. Nesse projeto, abordamos o seguinte tema, o desmatamento, e falamos sobre suas vantagens e desvantagens. E também entramos com uma ação para arrecadar donativos para pessoas em situação de boa. Estudantes e autoridades se orgulham de uma lição que precisa ser ensinada e aprendida cada vez mais cedo. Percebeu-se que esse trabalho desenvolvido por essas crianças, por esses jovens, é de grande importância pela conscientização e o zelo que eles tiveram no trabalho desenvolvido. A distribuir muda, a trocar muda por roupas, para distribuir com as pessoas carentes do nosso município, para identificar no nosso município o desgaste ecológico que já existiu e a necessidade de se preservar o que existe e cultivar para uma nova existência com qualidade. Tivemos a iniciativa de conscientizar nossos alunos, não só iniciar toda a escola, e sim em suas casas também. Temos o objetivo de, em outras escolas, conscientizar nossos alunos também e, quem sabe, até mesmo com o nosso município todo. Além disso, acolhemos os nativos. Como este inverno está bastante rigoroso, tivemos a iniciativa de ajudar o nosso semelhante. E, nesse final de semana, junto com a instituição de caridade em Monte Francisco, iremos distribuir, então, os donativos para os moradores em situações de rua. Que iniciativa bacana, né? Que pode servir de exemplo para muita gente. E, olha, você aí de casa pode mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp. O nosso número é o 982-16-6238. Envia para a gente e confira aqui na nossa tela. E, olha, você aí de casa pode mandar a sua mensagem para a sua mensagem para a sua mensagem para a sua mensagem.